falou galerinha do youtube quem fala aqui é o dao game e vou ensinar vocês aqui como baixar e instalar o pppssp o emulador de psp para seu de psp processão são garros pouco chinelo estou aqui com as duas versões que é a versão normal ea versão gold está disponibilizando um link é para vocês baixarem as roms e o emulador aqui está o link da das roms que você desce aqui para acordar que é um site muito bom android passo a passo recomendo eles a vocês que vocês olhem ele aqui está as roms aqui é só você ir clicar e baixar eu já tenho umas roms aqui eu já baixei tem dragobo z tem esse jogo aí e tem muitos jogos aqui é só você vim aqui apertar escolher o jogo pelo me 2013 dragobol dragobo z muitos jogos aqui esse daqui é o site para baixar ações para baixar o o aplicativo você vê nesse site aqui ó games android cada vez já vou deixar o link na descrição para vocês baixarem o aplicativo que tem a aplicativo tem duas versões aqui eu tenho versão gold e o ea versão normal e tem dois liga que você vai ser baixado em jipshary e outro ali aí você escolhe jipshary e outro aí depois de você ter baixado o emulador ea ea ruim aí vocês procuram você deixou o jogo você baixou você entra na depois de ter instalado o ppps spp você abre ele e vou ensinar vocês aqui como configurar ele como configurar ele você vai em configurações tem modo você bota realização sem sem buff e tem aqui ó pulo de quadro você bota 3 se tiver marcado é forçar 60 fps ou menos você desmarca tem aqui tem aqui ajustar a tela você marca se o teu se o seu tiver desmarcado em mim e me pegue você marca isso daqui não precisa mexer não aí tem você se tiver nível descalço e bota desabilitado tipo de escala x brz desportelizar se marca desportelizar e fito de antropico desabilitado fito de textura alto tudo aí você é daqui não precisa mexer não você nunca marca esse fps fps não vai ficar com a um bocado de número na na frente depois você vem em sistema e aí você vem aqui nem me mudar croc da da cpu é você bota em mil depois você botou em mim agora é só é só voltar e jogar o jogo vai rodar sem lei estou aqui com três jogos que vocês estão vendo um não pega que é o street fight quando eu te baixar não pega e tem um outro aqui que é drago bosei e naruto shippuden vou mostrar vocês aqui com naruto shippuden está rodando sem lega no sessão galáxia para o chinelo esse jogo aqui tem um giga pegando as propagandas aí o jogo está rodando sem lega galera o jogo está rodando sem lega galera esse jogo aqui tem um giga só carrega o negócio que eu fiz que eu joguei eu jogo ele muito muito bom sem leg em se o som ficar ruim porque ele não tem jeito o som é ruim mesmo o som tem como configurar não vou botar de dois jogadores ficar você está indo Eu sou Naruto do Mato O jogo está sem lag Sem lag nenhum Espero que goste do vídeo Compartilhe o meu vídeo Se inscreva no meu canal Léo Léo Naruto Sem lag nenhum Sem lag nenhum E foi isso galerinha do Youtube Espero que goste do vídeo Se inscreva no meu canal Compartilhe o meu vídeo E foi isso E dê um gostei E dê um like Para fortalecer Aqui meu canal E tchau tchau Tchau